Graças e paz, irmãos Tempestade de dor e tristezas que eu enfrentei Destruíram os sonhos e planos que eu construí Quantas noites me ajoelhava sem poder falar Eu não tinha coragem nem forças pra falar com Deus Mas um dia ouvi sua voz me falando, não tema Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra Que o poder de Deus nos garante a vitória final Graça e paz, meus queridos Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias No livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos E podem permanecer assentados Mas com toda reverência como se de pé estivesse Enquanto os irmãos estão abrindo as Bíblias Eu quero Perguntar ao pastor João e a família Se podem repetir a bênção cantada no final do culto Pode ser? Então, no final do culto Vocês podem vir à frente Enquanto eles cantam Eu vou estar à porta para cumprimentar os irmãos Tenho apenas Antes de ler o texto Um lembrete Os corais já estarão retornando aos ensaios Na primeira semana de fevereiro No dia primeiro O coral Olga Ribeiro Convida todos aqueles que dele fazem parte Ou que queiram fazer parte Para estarem aqui no ensaio E no dia dois Domingo Primeira semana de fevereiro É o coral masculino As vozes masculinas com mais de 18 anos Que queiram fazer parte Ou que já fazem parte Estão sendo convocadas Para este primeiro ensaio Aqueles que Querem se alistar no coral Devem procurar o irmão Danilo Após o culto Fica de pé aí Danilo só É impossível alguém não conhecer Danilo Mas se alguém não conhecê-lo Danilo é esse aí Queridos Nosso culto de quarta-feira Tem sido uma bênção Nós começamos a estudar O evangelho escrito por João Continuaremos Nesta próxima quarta-feira Durante os cultos Nós temos Dedicado um tempo Para o prêmio Irmã Antônia E na quarta-feira Três crianças Elas recitaram Salmos Inteiros A nossa campeã Ao concur É Nid Eu nunca vi uma pessoa Com a memória tão boa Depois de Irmã Antônia Nid Talvez daqui a 100 anos Nós tenhamos o prêmio Nid Mas tem sido uma bênção Ver a participação dos irmãos Que memorizam os salmos Ou capítulos inteiros da Bíblia Vem aqui à frente E recitam E até ganham um presente Quando fazem isso Venha participar dos cultos De quarta-feira Venha orar conosco Não perca Essa bênção Está escrito assim No capítulo 2 Do livro de Cânticos Capítulo 2 Versículo 1 e 2 Eu sou a rosa de Saron O lírio dos vales Qual o lírio Entre os espinhos Tal é A minha querida Entre as donzelas Querido Deus Eterno Pai Nós te louvamos Pela tua palavra Toda ela Senhor É tua palavra Toda ela inspirada Toda a palavra Fala conosco Muito obrigado Porque temos a liberdade Para poder abri-la Para poder dela falar E neste momento Pedimos que mais uma vez O teu Espírito Santo Penetre no nosso coração Que as nossas mentes E que os nossos corações Estejam cativos A tudo que acontece Aqui neste lugar Senhor E que tu fales conosco Nós te pedimos Que tu me uses Como um vaso de barro Útil nas tuas mãos Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém Hoje eu quero trazer Novamente algo Que comecei a falar Num domingo pela manhã E que Tive que ser breve Por conta da exigüidade Do tempo Então hoje Trago de forma completa Esta reflexão O livro Cântico dos Cânticos Também chamado De Cantares de Salomão Foi escrito Na primeira parte Do reinado de Salomão Por volta do ano 965 a.C. Trata-se de uma poesia Que no seu sentido literal Fala da história de amor De Salomão Por sua esposa A Sulamita Mas No seu sentido Tipológico E alegórico É interpretado Pelos judeus Como a representação Ou o símbolo Do amor De Deus Pela congregação De Israel Já os cristãos Atribuem As poesias Do livro De Cântico dos Cânticos Ao relacionamento E ao amor De Jesus Para com a sua Igreja Independentemente Da perspectiva Do olhar Que se tenha A respeito Desse poema Vamos analisá-lo Pelo que ele parece ser A celebração Do amor De Deus Do dom Do amor De Deus Através Do amor Conjugal E de acordo Com o apóstolo Paulo Na carta aos Efésios No capítulo 5 A partir Do versículo 21 O casamento É sim Uma figura Do amor De Cristo Por sua noiva A igreja Esse texto De Efésios É um texto Belíssimo Em que por sete Vezes Em sete Versículos O apóstolo Paulo vai comparar Os esposos A Jesus E as esposas A igreja São sete comos Aliás Existe um livro Chamado Os sete comos De Deus Que trata Especialmente Do capítulo 5 Dos versículos 21 Ao 27 Daí Mesmo Salomão Com seus muitos Casamentos Ele pode ser usado Por Deus Para refletir Um sentimento sincero Por sua sulamita Como exemplo De algo maior De um sentimento Que vai além Dos compromissos Públicos Assumidos Que mexe com a alma E que se torna Poesia É comum Ouvirmos As pessoas falarem Que Jesus É a rosa De Saron Ou a rosa Do deserto Mensagens Músicas Poemas São compostos Com esse pressuposto De que Jesus É a rosa De Saron Talvez você Já tenha ouvido Talvez você Já tenha cantado Que Jesus É a rosa De Saron Mas Quando nós Olhamos Para esse texto Dentro do seu contexto Com a simplicidade Da regra básica Da hermenêutica Que diz Que a Bíblia Explica a Bíblia Nós percebemos Que não é isso Algumas Bíblias Têm um título No poema Em que há A fala da esposa E a fala Do esposo Quem diz Eu sou a rosa De Saron É a esposa É a sulamita É a congregação De Israel É a igreja De Jesus Portanto A partir Desse enquadramento Eu quero olhar Para esse texto No seu sentido Alegórico E tipológico Para dele Extrair algumas verdades Para todos nós Neste momento A esposa A sulamita A igreja De Jesus A congregação De Israel Ela diz assim Eu sou a rosa De Saron Eu sou O lírio Dos vales Em Israel Próximo ao mar Mediterrâneo Próximo à cidade De Jope Existe Um vale Uma terra Fértil Numa geografia Desértica Numa paisagem Desértica Mas uma terra Fértil Chamada de Vale De Saron E nesse vale Se produz Muitas e belas Flores De forma abundante A gente pode Encontrar isso Também em Primeiro Crônica 516 E Isaías 35 1 e 2 Na verdade A sulamita Ela queria dizer assim Eu sou a flor Que nasce no vale De Saron Refelindo-se Não apenas A sua identidade Mas a sua origem O sentimento de alegria Que fazia bater O seu coração Fazia com que ela Se sentisse a mais Bela das flores No mais belo Do lugar Por isso É que ela vai Complementar Ou reforçar Dizendo Eu sou O lírio Dos vales Querido A Bíblia diz Que o coração alegre Aformoseia O rosto Mas pela dor Do coração O espírito Se abate Quando a gente Está alegre O nosso Semblante Reflete Imediatamente O que nós Estamos sentindo Quando a gente Está alegre A nossa Beleza Aparece para Contagiar O ambiente Que nós vivemos Mas quando A dor No coração Nos abate O nosso Espírito Obscurece A beleza Dentro E depois Fora de nós Ser belo Não depende Da avaliação De outras pessoas Mas da alegria Interior Que nos habita Quando nós Olhamos ao nosso Redor Como igreja De Jesus Amados Por Jesus Cuidados E supridos Por Jesus Podemos Afirmar Que no vale Que a gente Vive Nós Somos sim Como a rosa De Saron Nós somos sim Como o lírio Dos vales Isso Independe Da estética Isso Independe Das circunstâncias Da vida Isso Independe Das rugas Que nós Carregamos Da falta De cabelo Da cor Da nossa Pele Porque a nossa Beleza Deve vir De dentro Desse sentimento De pertencimento Porque é algo Que não pode ser Medido de fora Para dentro Enfim A beleza Do crente A beleza Do cristão Será sempre Reflexo Do seu interior Assim como A sulamita Ela se sentia Bela E feliz Porque se sentia Amada Pelo seu esposo E diante Do seu contexto Cultural Isso a fazia Confiante Diante de todas As demais esposas De Salomão Nós Precisamos Buscar dentro De nós O sentimento De pertencimento Que nos ajudará Também A ter essa certeza De que Jesus Nos ama De forma Incondicional E que a presença Desse amor Em nós Nos faz belos E nobres Diante da nossa Realidade A gente precisa Aprender A se amar Como eu tenho Conversado com gente Que Não aprendeu A se amar Que tem tudo Que tem família Que tem bens Que tem filhos Que congrega Na igreja De Jesus Que ouve Palavras De vida E que não consegue Se amar Quando a gente Se ama A gente aprende Também A amar E respeitar As outras pessoas E de repente Nós Vamos perceber Que estamos Sendo amados Enfim A beleza Do cristão Ela é inexplicável Ela é consistente Ela é aparente Ela Vem da essência Vem do brilho Nos olhos Da alegria De ser O que se é Em Deus Querido Você é lindo Por quem você Habita o Espírito Santo De Deus Você é lindo Porque você É alvo Do amor De Deus Porque o Deus Do universo Ele enviou O seu filho A terra Para morrer Por você Isso te faz Isso te faz lindo Outra característica Da rosa De Saron E do lírio E dos vales É o bom Cheiro O cheiro Suave O bom cheiro Da outra vez Que eu mencionei Esse texto Eu contei Um episódio Que aconteceu Comigo E com o Valdeci No navio Eu sou meio Desajeitado Para Essas coisas De perfume Eu não conheço Perfume Aliás Valdeci Ela conhece E andar com ela Na loja de perfume É uma atitude De muita Resignação E paciência Porque ela vai Cheirando tudo E depois Quer que a gente Diferencie os cheiros Eu não consigo Para mim É tudo cheiroso Então eu me lembro Que Um dia O meu perfume Acabou E Eu fui ao Guardar roupa E vi Um perfume Lá intacto Eu achei bonito Dei uma cheirada No perfume Achei suave E como estava intacto Eu comecei a usar E depois de um mês Usando esse perfume Um dia Um dia nós íamos Sair Aí ela disse Quem foi Que passou Que usou Todo o meu perfume Importado Francês Que eu ganhei De presente Eu falei E era tudo isso Era E quem me deu Foi doutor fulano E muito caro Eu falei Foi eu que usei Todo dia Para trabalhar E eu usava De montão Porque era Muito suave Ela nunca Me deixou Esquecer Dessas coisas Sempre ela me lembra Você usou O meu perfume Você está lembrado Para trabalhar Eu sou meio Desajeitado Com algumas coisas Os irmãos Pensam que não Mas em casa Eu sou mais tranquilo Eu tiro todos os freios E às vezes me passo Em algumas coisas Quando eu estava Lembrando disso Eu lembrei também Do outro episódio Em que Quando eu fazia faculdade Às vezes eu chegava Com a cabeça doendo Daquelas provas De matemáticas Intermináveis E um dia eu cheguei E vi um comprimido Para dor de cabeça Eu imaginava E tomei E resolveu Então Todo dia Que eu tinha dor de cabeça Eu tomava esse comprimido E resolvia Um dia ela falou Onde é que está O remédio de verme Dos meninos Que estavam aqui E eu disse E era de verme Ela falou Era Olha Queridos Se era de verme Era bom Para dor de cabeça Resolveu Às vezes Essas coisas Acontecem Mas a rosa Ela tem um cheiro O que identifica A rosa É o seu Cheiro Você sabe Qual é o cheiro Do crente? Você sabe Qual é o perfume Do cristão? De todo cristão? É o amor Paulo escreve Aos Efésios Efésios 5, 2 Ele diz assim E andai em amor Como também Cristo Vos amou E se entregou A si mesmo Por nós Em oferta E sacrifício A Deus Em cheiro Suave O amor É o cheiro Do crente Meu irmão O amor É o perfume De Jesus Uma das principais Marcas Do bom perfume É que ele permanece Impregnado No corpo Isso fica Por muito tempo Até se tornar O cheiro Característico Da pessoa Dessa forma Um bom perfume Atrai as pessoas Para o compartilhamento Das coisas boas Da vida Um bom perfume Transforma Para melhor O ambiente Em que se vive Pois o seu Cheiro Suave Promove Bem-estar Promove Equilíbrio Sabe A igreja De Jesus Ela só Será relevante Neste mundo Quando exalar Esse perfume O perfume Do amor Onde andar Onde tocar Naquilo que fizer Nesses tempos Bicudos Que vivemos A igreja Como instituição Tem se notabilizado Muito mais Pelas bandeiras Sociais Que tem levantado Por suas posições De apoio Ou repúdio A projetos E ações humanas Do que pela sua Capacidade De atrair E amar Incondicionalmente As pessoas Principalmente As diferentes Principalmente As sem igreja Principalmente As carentes De amor Eu estou falando De empatia Eu não estou falando De ação social Porque isso Nós fazemos bem Eu estou falando De se colocar No lugar do outro Eu estou falando De afeto Estou falando De acolhimento Eu estou falando De compreensão Lembremos Os perdidos Os doentes Os pecadores Sempre tiveram Prioridade Na agenda De Jesus Ele simplesmente Os amava Sem manifestar Preconceitos Sem condená-los Por sua Escuridão Existencial Jesus Simplesmente Manifestava Sua luz Através Dos seus atos E isso Era suficiente Para transformar Corações Sabe As nossas verdades Apresentadas Sem amor Serão 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 como Sementes Lançadas Sobre as pedras Não conseguirão Atingir Profundidade Não conseguirão Alcançar Os corações Não Conseguirão Exalar o bom cheiro Do evangelho De Cristo Quero reafirmar Aquilo que sempre Tenho dito A eclesia De Jesus A igreja De Jesus Não é Um lugar Físico De reunião Com seus rituais Cúlticos Ou seus símbolos Sagrados A igreja De Jesus A gente cheia De Deus Com fogo No coração Com mensagem Transformadora Nos lábios Consciente De que podem Ser usadas Tremendamente Por Deus Quando proclamam De forma Intencional O evangelho De Jesus Ah meu irmão O amor de Jesus É ele quem atrai As pessoas Neste mundo Tão dual De pessoas Tão vazias João Ele nos diz Que aquele Que não Ama Não conhece A Deus Aquele que não ama Não conhece A Deus Deixa eu perguntar Um negócio pra você Você que já é cristão Você que já Confessa a Jesus Como seu senhor E salvador Qual tem sido O perfume Que você tem exalado Nos lugares Em que você anda Você tem atraído As pessoas Para si Ou as tem repelido Pelo seu jeito De se relacionar Com elas Qual tem sido O cheiro Que você tem deixado Nos lugares Onde você passa Como tem ficado As pessoas Que você toca Sempre nos encontramos Com pessoas Diferentes de nós Gente que ainda Não consegue Ter a mesma fé Que nós Gente que não consegue Acreditar Nas mesmas coisas Que nós Defender Os mesmos valores Que nós defendemos E quando isso acontece Significa Sabe o que? Que Deus está Nos dando Uma grande oportunidade Para exalarmos O bom perfume De Cristo Através Do nosso testemunho E das nossas palavras Joinha está Ali balançando a cabeça E eu tenho uma frase Que Joinha sempre repete Ele fala Foi o senhor Que disse isso Nós não podemos Perder Oportunidade E Em todos esses Círculos E pequenos grupos Que eu vou Eu encontro o Joinha E ele fala Assim para mim Ele olha para mim E fala Pastor Nós não podemos Perder a oportunidade A oportunidade De exalar O bom perfume De Cristo Através Do nosso testemunho Através Das nossas palavras Queridos Façamos isso De forma Intencional Com sabedoria Com paciência Com amor Entendamos Que nós Somos A resposta De Deus Para essas pessoas Aliás A igreja De Jesus É a resposta De Deus Para este mundo Aflito No poema De Cantares Depois da esposa Falar que era Rosa de Saron E o lírio Dos vales O esposo Responde Ele diz assim Qual lírio Entre os espinhos Tal é o meu amor Entre as filhas Assim como Assim como O esposo Ele reconhecia A presença Dos espinhos Sufocando Os lírios E compara A cena A exclusividade Do seu amor Esse amor Que é o amor De Deus Também nos destaca No meio Das situações Que nós vivemos Apesar de sermos Sufocados Pelos espinhos Da vida Assim como Aqueles lírios Que não Perderam Sua beleza Que não perderam Seu cheiro Que não Perderam O seu poder De resiliência Nós precisamos Ser assim Mesmo entre os espinhos Porque isso Define a nossa Identidade Justifica A nossa Resistência E demonstra O amor De Deus Você sabe Que quando Jesus Ele quis Nos ensinar Sobre confiança E cuidado Ante os momentos De ansiedade Da vida Ele Disse o seguinte Mateus 6 28 e 29 E quanto ao vestuário Por que andais Solícitos Por que andais Preocupados Quanto ao vestuário Olhai para os lírios Do campo Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como qualquer Um deles Meu querido É Jesus Quem veste O lírio Do campo É ele Quem alimenta As aves Do céu E também É ele Que cuida Quem cuida Daqueles Que são seus A beleza Quem dá É ele O cheiro Quem dá É ele A resiliência Quem dá É ele Porque o seu amor É sem limites É tremendo E é para a glória Dele Ele cuida Dos lírios Do campo Ele cuida De mim E cuida De você Ele cuida De nós Uma outra Característica Da rosa E neste caso Específico Dos lírios Nas palavras De Jesus É que além Da beleza E do cheiro Agradável Eles Crescem Mesmo entre os espinhos Eles crescem Mesmo nos desertos Eles crescem Crescimento É consequência De boa saúde A uma criança Saudável Ninguém precisa dizer Meu filho Cresce Simplesmente A criança Cresce É ou não é? Se não cresce Tem algum Problema Ela vai crescendo Um pouco Todos os dias Até chegar A média Do tamanho Das pessoas Da sua idade No seu contexto Geográfico Eu não estou falando Aqui que Uma pessoa baixinha Está doente Por favor Eu estou dizendo Que nanismo É doença E doença Precisa ser Tratada Ser anão É possuir Menos de 20% Abaixo Da média Das pessoas Da mesma idade Em determinado Lugar Note a expressão De Jesus Olhai Para os lírios Do campo Como eles Crescem Se somos cuidados Por Deus Temos que crescer De forma visível Todos os dias Crescer naturalmente De forma progressiva Buscando chegar A estatura De Cristo E não A medida Dos homens Porque Jesus É o nosso Paradigma Se somos Habitados Pelo Espírito Santo De Deus Temos que ficar Cada vez Mais parecido Com Jesus E menos Parecido Com aquilo Com aquilo Que fomos Porque isso Revela Crescimento Meus queridos Irmãos A estagnação A estagnação O desânimo A falta De apetite Para se alimentar Da palavra De Deus Para estar Com Deus Através Da oração A falta De tempo Para estar Regularmente Nos lugares De culto A indisponibilidade Para adorar A Deus Através Dos dons Que Ele Já nos deu De servirmos Na sua casa A vergonha A desmotivação Para proclamar O Evangelho Para as pessoas Que nos cercam Demonstram De forma visível Também Sintomas Que podem levar A um nanismo Espiritual E consequentemente A um esfriamento Indesejado Quem tem Jesus Na vida Não pode se conformar Com o nanismo Espiritual Quem tem Jesus Na vida Não pode aceitar Resignadamente Viver Numa condição Em que os espinhos Determinam A forma de vida Quem encontra Jesus Encontra tratamento E cura Quem encontra Jesus Se torna Rosa do vale De Saron E lírio dos vales Mesmo estando Entre os espinhos Às vezes Ele tira os espinhos Mas outras vezes Ele nos deixa Independente Mente dos espinhos Ele nos abençoa Com beleza Com cheiro suave E com crescimento Na minha vida Na sua vida Sim Mas também na vida Do apóstolo Paulo Segundo Coríntios Doze De sete a dez Paulo escreve o seguinte E para que não me exaltasse Pela excelência Das revelações Foi-me dado Um espinho Na carne A saber O mensageiro De Satanás Para me esbofetear Afim de não me exaltar A cerca do qual Três vezes Orei ao Senhor Para que se desviasse De mim E disse-me A minha graça Te basta Porque O meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza De boa vontade Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder de Cristo Por isso sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então sou forte Quem disse isso Foi o apóstolo Paulo Ele disse Quando eu estou fraco Quando eu estou Entre os indesejados espinhos Deus me fortalece Como igreja de Jesus Como noiva de Cristo Como geração eleita Como nação santa Como povo adquirido Precisamos entender Que no exercício Do nosso sacerdócio real Adorar o nosso Deus E fazer discípulo De todas as nações Mesmo que estejamos Entre os espinhos Vai refletir O nosso crescimento Individual E vai resultar No crescimento Do reino de Deus Foi pra isso Que ele nos chamou Porque ele mesmo disse Que estará conosco Todos os dias Todos os dias Até a consumação Dos séculos Meus irmãos Num mundo tão dicotômico Como esse que nós vivemos Tão desigual Onde a maioria das pessoas Parece procurar os extremos Para tentar acomodar Seus interesses E realizar os seus desejos Em que a escuridão Densa Cega O entendimento De uma geração Cada vez mais distante Da cruz A resposta de Deus É a sua igreja A resposta de Deus Sou eu e você Precisamos entender Que a razão Da nossa permanência Nesta terra Neste mundo É demonstrar a beleza Do evangelho Através da forma Como vivemos As coisas simples Da vida Precisamos exalar O bom cheiro De Cristo Onde os nossos pés Conseguirem pisar Precisamos crescer Todos os dias Na graça E no conhecimento De Jesus As vezes As situações Difíceis que vivemos Os vales Que atravessamos O tempo Em que esperamos Algo novo Acontecer Na nossa vida Rouba-nos Esse sentimento De ser de Deus E fazem-nos esquecer Que somos cuidados Por Ele Mas quando eu penso No que Ele fez Quando quebrou Os grilhões Que nos aprisionavam E nos libertou Para vivermos A paz que só Jesus Pode dar Eu não posso duvidar Do Seu amor Existe uma frase Que atribui a Lutero Que diz assim Quando eu olho Para dentro de mim Eu não sei Como eu poderia ser salvo Mas quando eu olho Para o amor de Deus Por mim Eu não sei Como eu não poderia Ser salvo Ele nos ama A despeito De qualquer Espinho A despeito De qualquer Dor Qualquer sufoco Seremos sempre Para Ele Como a Rosa de Saron E como o Lírio dos Vales Independentemente Das pressões Da vida Seremos Rosa de Saron Lírio dos Vales Somente assim Com toda a segurança Espiritual A nossa identidade O nosso lugar De pertencimento A nossa fidelidade A Ele Poderá ser exposta Porque experimentaremos De forma Sobrenatural Esse amor De um Deus Que nos ama tanto Que nos deu o melhor Que possuía Seu filho Um Deus Que não nos permite Perecer Que nos estende Um caminho eterno Até seus braços Porque quando Findarmos a nossa Caminhada Neste mundo Que fecharmos Os nossos olhos Os abriremos Nos braços Dele Porque o céu Não começa Depois que nós Morremos O céu Começa Num momento Em que nascemos Dele Começa aqui Ah meus irmãos Assim como Ele criou Assim como Ele conhece Assim como Ele ama Assim como Ele cuida Da rosa De sarão E dos lírios Dos vales Ele também Ele também Nos criou Ele também Nos conhece E conhece No mais íntimo Do nosso ser Ele também Nos ama E cuida De nós Eu não sei Como você está Nessa hora Nesta hora Eu não sei Quais tem sido Os teus espinhos Talvez eles tenham Te machucado Tanto Feito você Sangrar tanto Que você tem Se esquecido De quem você é E das coisas Boas que você Tem experimentado Do cuidado Que ele tem Dado A tua vida Eu não sei Dos teus desafios Mas eu tenho Certeza Que ele sabe Curva a tua cabeça Eu quero orar Contigo Querido Deus Eu sei que Algumas pessoas Vieram aqui Nesta noite Sem conseguir Enxergar A beleza Que as habita O propósito De suas vidas Oh Deus Como elas são Preciosas Preciosas Para ti Porque Talvez as pernas Suas pernas Não foram As suas condutoras Nesta noite Elas foram Trazidas Nos teus braços Diante dos desafios E dos sufocos Que elas têm Vivido Nesta vida Oh Deus Coloca no coração De cada uma Delas Esse sentimento De pertencimento De identidade Para que elas Entendam Que elas são Como a rosa De Saron O lírio Dos vales Mesmo entre os espinhos Elas são amadas Por ti Oh Deus Que o teu Espírito Santo Possa destravar Todo sentimento De tristeza De derrota Que possa colocar No coração De cada filho teu De cada filha tua Esse sentimento De regozijo Por pertencer a ti Oh Deus Como é bom Sabermos que somos Teus Que nada Poderá nos roubar Das tuas mãos Que assim Como tu cuidas Do lírio dos vales Tu cuida Daqueles que são teus Das coisas mais simples Como comida Vestuária Até as coisas mais Complexas Que os homens Nenhum Podem nos dar Nós te louvamos Senhor Pelo teu amor Derramado Sobre as nossas vidas Na manhã Desse dia Através da tua Misericórdia Te louvamos Pela tua graça Que nos faz Estar aqui Para te adorar Para ouvir palavras Te pedimos Te pedimos com humildade E fé No nome de Jesus Amém Vou pedir a família Do pastor João Para vir aqui A frente Vocês vão esperar a benção Eu vou esperar vocês Lá na porta Eu vou esperar a benção Eu vou esperar a benção Eu vou esperar a benção Que Deus te abençoe Que Deus sobre ti Levante o seu rosto Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E te dê a paz Amém 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 Que o amor do Senhor nosso Deus E a graça salvadora de Jesus Cristo Teu Filho amado E a consolação do Santo Espírito Ser com a sua vida Nessa noite aqui Nesse lugar santo Com todos os nossos irmãos espalhados Sobre a face da terra Povo de Deus diga Amém Amém O Senhor te abençoe e te guarde Amém Mais uma vez nós agradecemos a oportunidade Pastor em nome de Jesus Amém 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 Amém